Vocês sabem porque eu tô aqui, né, galera? Ó, o Lodge do Pestião 5 tá longe de acabar, tá, galera? A live que a gente fez hoje fazendo a cobertura oficial, sim, no dia de hoje que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, que hoje é a noite, né, foi uma correria danada, fiz a live lá, foi muito bom, engajou bastante, galera, um recorde de live pra mim. Só tenho que agradecer a todo mundo aí, do feedback, a equipe aqui, né, que a gente tá trabalhando, empenhado pra ajudar vocês a dar suporte a ter esse bichão aqui que tá aqui comigo aqui, ó. Olha só que caixa, até a caixa desse bichão aqui é bonito, né, galera? Pestijão 5, 8K, e galera, não para por aí, tá? Não para por aí porque o PlayStation 5 na AMOZ ainda tá disponível com o bando do Horizon Forbidden West, aquele jogo maravilhoso que tava em live comigo lá também, tá? Então tá disponível na Americanas, tá disponível na Amazon, que a gente dá um forte foco lá pra vocês. Não é porque a gente quer forçar a Amazon porque é melhor pra gente, não, é melhor pro cliente também, tá? É melhor pra vocês também, porque eu fiz várias enquetes em duas lives que eu fiz de qual vocês preferem comprar, qual a preferência de vocês. E a maioria da galera preferiu a Amazon. Eu indico a Amazon pelo foco de que a Amazon tem uma entrega e um suporte excelente pra galera, não só de PlayStation, tá, galera? É tudo que você for comprar na Amazon, tem um suporte excelente, ó, o departamento oficial da Sony, assim como as outras lojas também tem. Claro que tem, as outras lojas são boas também, mas a Amazon eu coloco no top 1 delas, como eu falei pra vocês, depois eu coloco a Americanas, depois eu coloco a Submarino, tá? A Americanas também tem um excelente suporte, tá? É um ótimo meio de entrega, dependendo das regiões de vocês, né? Porque muita gente me pergunta, galera, também, ah, se eu comprar aqui eu consigo retirar na loja? Então, que nem eu sempre falo, galera, vai depender muito das regiões de vocês, de onde vocês estão, se é mais viável pra vocês isso, né? Porque eu sei que a ansiedade de ter um bichão como esse aqui é maluca, né, galera? Eu mesmo, quando eu comprei, eu fiquei maluco, doido, eu olhava todo santo dia a atualização de chegada. Tá, e detalhe, falando sobre isso também, já lembrei de uma coisa aqui também, que a galera me perguntou muito na live. Ah, Rodiniz, ah, até que perguntou pro Gênero também, comprei agora, mas não descontou no meu cartão, não emitiu nada, o que que houve? Exatamente, não emitiu a nota ainda, geralmente, demora, tipo, até no outro dia, até meia-noite pra emitir a nota, ou meia-hora, depende muito, tá? Mas é só quando emite a nota que vai mostrar no cartão de vocês, galera, então fiquem tranquilos. Se vocês comprou, aprovou, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, vai mostrando no cartão de vocês, fiquem tranquilos. A compra de vocês já foram garantida, galera. E só tem a agradecer o suporte de vocês aí, que conseguiu comprar através da nossa ajuda, que tá mandando feedback pra gente. Por que que a gente pede pra vocês mandar esse feedback pra gente? Pra gente entender quais são as dúvidas de vocês também, saber por onde vocês compraram com a gente, pra gente ajudar vocês lá. Ah, Rodz, eu comprei na Americanza. Ah, é, como é que foi? A gente vai ajudar vocês lá, porque eu sei que vai rolar dúvida lá. Ah, Rodz, eu comprei na Amos, beleza. Então na Amos tem o Prime lá, que vocês podem assinar gratuitamente lá também. Sim, vocês podem assinar gratuitamente, sabia dessa? E depois cancela, assim que você fizer uma compra de algum produto que você quer lá, cancela. Só assina gratuitamente, temos o prazo de 7 dias lá. E é bem tranquilo. Se você já é assinante Prime, Prime Video e tudo, usa isso, galera. Usa ao seu favor, que você vai... Quanto mais desconto vocês conseguirem ter vantagem pra comprar o Projeto 1.5, usem, usem. E a gente vai procurar meios de saber quais os melhores meios de desconto e a gente vai informar pra vocês. O Prime da Amos é um deles, tá? Então a gente arrumou um meio, que é vocês fazerem assinatura gratuita pra comprar o bichão aqui de vocês aqui também. Então é por esse motivo que a gente sempre pede feedback da galera. Porque a gente quer saber onde a galera tá com dúvida. Não fiquem acanhados com dúvida aí no canto, com medo de se vai chegar ou não. Então, conversa com a gente, chama eu, chama o Jean, chama o Almir. A gente tá aqui sem parar, galera. A gente é pior que o robô. O robô perde feio pra gente. Porque a gente não dorme no barulho. Entendeu? A gente não vai descansar enquanto você não tiver o Precision 5. Já viu aqueles vídeos do Peter, do Ened? Eu não vou descansar. Hashtag não vou parar. Não vou descansar enquanto você não ficar rico. Então a gente aqui não vai descansar enquanto vocês não conseguir comprar o Precision 5 de vocês, galera. Nosso slogan, anota aí. Eu não vou, nem o Jean, que tá aqui do meu lado aqui também, tá trabalhando duro ali também, ó. A gente não vai descansar enquanto vocês não conseguir comprar o Precision 5 de vocês. Pensa aí, galera. Ó, e galera, seguinte. Essa semana vai bombar de vídeo aqui do Precision 5, tá? Enquanto tiver esses lotes durando aqui do Precision 5 que abriu na Amazon, com o Bando, na Americanas também, que tá rolando bastante coisa. Então fiquem atentos, ó. Quem tá no grupo e ainda não conseguiu comprar o Precision 5, já, mas eu tô adendo pra vocês. Quem tá no grupo e ainda não conseguiu comprar o Precision 5, o que que acontece, galera? Fiquem ligados lá, não saiam do grupo, porque vai rolar muita coisa referente ao Precision 5. Ou seja, peças canceladas podem surgir. Do nada pode aparecer Precision 5 por R$4.499. Sim, pode acontecer isso do nada. E detalhe, pode aparecer em qualquer horário, tá? Pode aparecer em qualquer horário. E aí vocês têm que estar prontos pra isso. Porque vocês estão doidos pra conseguir comprar o Precision 5. Então, quando aparecer, fiquem preparados que a gente vai mandar o link pra vocês lá no grupo, tá? Então não saia do grupo, que é muito importante você estar lá. Todos esses grupos estão aqui na descrição. Ah, não tô conseguindo entrar no grupo. Roger, me chama aqui nos comentários. Me chama no Instagram também, que tem links aqui na descrição do meu Instagram, tá? Me chama lá também. Se você já conhece o Gera também, tem o link dele lá no Instagram dele, também procura por ele, que ele vai dar suporte pra vocês. Sim, galera, pode ver que na live aqui ele conversou com vocês direitinho. Como tem outros grupos por aí. Tem canais por aí também que não dão suporte nenhum. Só fala que dá suporte, mas vocês estão no grupo desse pessoal aí, que eu já vi gente comentar comigo, que tá no grupo de outros canais aí. E os caras não falam nada, exatamente, não falam nada mesmo não. Só joga lá e não tá nem aí pra vocês. Que é o que a gente não vai fazer. Não tô desmenecendo o trabalho de cada um. Cada um trabalha da forma que acha certo, né? Se pra eles é certo trabalhar dessa forma, beleza. Ok, tá tudo certo. Mas a gente tem uma forma de trabalhar que a gente acha certo. Porque eu tenho uma dúvida. Eu vou comprar um videogame caro e eu vou ficar preocupado. E quem vai tirar essa dúvida de mim? Se eu não sei nada sobre o que eu tô fazendo ali na internet. Se eu tiver alguma dúvida. Ah, eu comprei aqui, mas não emitiu nota, não descontou no meu cartão. Cara, o que eu faço? A gente tá aqui pra resolver isso. A gente tá aqui como amigos pra resolver isso pra vocês, galera. Não é problema algum. Não é incomum do algum pra gente. A gente vai resolver. E por que que outros canais ou outros grupos não dão esse suporte? Falam que somos os melhores, mas na hora de dar o suporte pra galera, não é o melhor. Então, pra mim, esses caras não são os melhores. Porque quem diz que a gente é os melhores não é a gente. São vocês que vão dizer isso. Mérito que a gente cria não é a gente que tá falando. São vocês que vão dar isso pra gente. Porque eu não gosto de falar que eu sou o melhor em alguma coisa. Se vocês acham que a gente é o melhor em alguma coisa. Que a gente é bom em alguma coisa. Meu, muito obrigado. É muito gratificante isso, galera. Porque a gente tá aqui pra dar suporte pra vocês. Até vocês conseguirem comprar o console de vocês com preço bacana oficial. Porque tem muito Precision 5 sendo vendido por aí. Abaixo do valor, que é golpe. E tem Precision 5 acima do valor. Que vai interferir. E vai prejudicar muita gente que não sabe qual o valor do Precision 5 oficial. Tá? Galera, recadão dado pra vocês aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Que é um vídeo mostrando aqui a caixa de Precision 5. Bem aqui do lado do meu cenário aqui. Um pouco de amostra do meu cenário aqui, né? Do meu canal de games aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui, tá galera? Então galera, é o seguinte. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Já comenta aqui embaixo. E tamo junto, galera. Até a próxima aí. Tamo junto. Tchau. Tchau.